E aí galera, tudo bem? Hoje eu resolvi falar sobre um assunto interessante, que é sobre o minimalismo na era do smartphone. É até engraçado colocar as duas palavras na mesma frase, fica complicado, né? O smartphone e o minimalismo. E como eu já falei no último vídeo sobre as distrações, o nosso celular, o nosso smartphone pode nos distrair bastante. E eu quero mostrar pra vocês como eu consegui organizar o meu celular de uma forma que ele não me atrapalhe tanto e me ajude no trabalho, aumentando a minha produtividade, né? E eu troquei de celular agora, semana passada eu peguei um celular um pouco menor, que eu tinha um iPhone 7 Plus, que era grandão. E daí eu peguei o 6S, que é um pouquinho menor. E daí eu já aproveitei e dei mais uma limpada aí nos aplicativos. Inclusive eu vou gravar aqui no celular e eu vou falando pra vocês. Então, vamos começar pela Home. Eu deixo o papel de parede preto, porque eu gosto, assim, é uma coisa minha. Pela estética, né? Porque o celular também é todo preto, então ele fica uma coisa única. Na barra lateral, aqui na barra de busca, eu deixei só o widget de tempo e o tempo de uso. Que inclusive eu comentei no último vídeo que eu usava o Moment, mas como a Apple implementou essa funcionalidade agora, pra eu te acompanhar o tempo de uso no teu celular, eu apaguei porque se tornou irrelevante usar dois aplicativos pra uma coisa só. E eu deixo só três pastas aqui no dock do celular. E eu deixo só essas três pastas aqui no dock. Dia, foto e os aplicativos do celular. Vamos começar por essa pasta dia. Inclusive eu tenho, me dá uma coisa esse dock do iPhone que não pode trocar de cor, que fica esse cinza, esse cinza escuro aqui no fundo. Podia ser preto, né? Fazer... Então, vamos lá. Aqui na pasta dia eu tenho o telefone, né? Que obviamente, uso pra telefonar. O inbox pra ver meus e-mails. O WhatsApp, falar com as pessoas. O lembrete, esse que é o aplicativo nativo do iOS pra fazer tudo do list. E eu uso ele porque ele sincroniza com o computador, então eu tento usar mais, o máximo possível de apps nativos pra ter essa sincronização entre os dois. Daí eu uso a A-Rider, que é esse aqui. E eu faço as pastas aqui. Hoje eu fiz o script pra esse vídeo, eu coloco aqui. Tem pasta pro trabalho e tudo mais. Esse aplicativo é muito bom. Uso ele aqui e no computador. Que é o meu aplicativo de notas. Daí eu uso o Google Agenda pra organizar meus compromissos. O YouTube Studio, que eu uso pra acompanhar o meu canal. O Cicred, que é o meu banco, né? Que eu uso. E esse aplicativo é o Hindsight, que eu coloco as coisas que eu preciso fazer diariamente. E daí tu vai marcando, tipo, ah, hoje eu já tomei um café. Eu marco aqui, tomei o café. Daí ele vai marcar a hora. E quando tu clica, ele te dá uma média de quantas vezes tu toma por dia. Ou quantas vezes tu faz a coisa e quanto tempo tu já fez. Então, que nem eu tenho um remédio que eu tenho que tomar. Eu tenho um remédio que eu tenho que tomar. Eu pego e boto ali. Daí eu não esqueço. Eu entro todo dia e vejo o que eu não fiz. E eu faço daí no fim do dia, caso eu não tenha feito. Daí a segunda pasta. Na segunda pasta é tudo que é relacionado à edição de fotos. O Instagram, obviamente. O aplicativo de fotos do iPhone. A câmera, o InShot, que eu uso pra fazer os layouts pro Stories e pra editar vídeos, né? Ele é bom também. O Lightroom CC, que sincroniza com o Lightroom do computador. O Unfold. Esse aplicativo, eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre ele. Porque ele é muito interessante pra fazer layouts pro Stories e tal. Ele tem os templates prontos. O Camera Connect, que é da Canon, né? Snapseed, que... Eu quase nem preciso do Snapseed. Mas ele tem a ferramenta de correção, que nem tem no Photoshop, então não tenho isso aqui no Lightroom. O Filmic, que é pra controlar a filmagem manual. E é isso. É isso aí, os aplicativos. Eu apaguei todos os aplicativos que eu tinha de edição de fotos e deixei só o Lightroom. Como eu assino o Creative Cloud, ele sincroniza com o computador e tal. E daí na terceira pasta, eu coloco os apps que eu não uso. Os apps nativos do iOS que não podem ser apagados. E os aplicativos que eu uso muito pouco, assim. Tipo, que nem aqui, tem o Google Fotos, que eu faço o backup das minhas fotos do celular pelo menos uma vez por semana. Pra eu poder apagar. Porque eu não gosto de muita foto no celular. O Notas do iOS que eu uso de vez em quando. O Google Drive, às vezes eu tô num cliente e eu preciso passar um documento, alguma coisa, e daí eu entro ali. O Documentos do Google, também serve pra mesma coisa. O Instapaper, quando eu tô na rua, assim, tipo, ah, tô numa fila de banco, vou fazer o quê? Em vez de ficar no Instagram, eu fico vendo meus artigos que eu salvei pra me ler mais tarde. O aplicativo de música, que eu escuto uma musiquinha de vez em quando. Safari pra internet. O Netflix e o YouTube eu uso em casa pra controlar o grupo Chromecast. E daí, aqui, nas outras três páginas, são os aplicativos que eu não uso. Aí é morto. Inclusive, porque, tipo, o Google até eu uso, mas o que que eu faço? Quando eu quero entrar no Google, o que que eu faço? Eu baixo aqui e escrevo Google. Eu já entro ali no aplicativo. Inclusive, tem na última página escondido um Tetris. Pra quando eu tô assim, ó, bah, tô entediado. Vou pegar e vou jogar um Tetris. Final de semana, assim. Claramente, mas eu deixo ali porque é... Inclusive, as notificações, olha, eu só tenho notificação de... De WhatsApp, praticamente. O resto eu tirei tudo. Instagram, essas coisas. E quando entram inscritos no meu canal, eu também deixo a notificação do YouTube. Pode ser feito no Android até mais fácil, porque ele é mais personalizável que o iOS, né? Isso é uma coisa que tá em andamento ainda, assim. Eu tô organizando os aplicativos, ver o que que eu não vou usar mesmo. A ferramenta essa do tempo de uso do iOS diz bastante, assim, mostrando o que que tu não usa, né? Então, o que eu não uso, eu apago. Mas então é isso, galera. Vídeo aí sobre organização do celular, minimalismo no smartphone. Se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui embaixo. Não esquece de se inscrever. Dá um like no vídeo, porque me ajuda no ranking do YouTube. E ativa o sininho das notificações. Aqui do ladinho, aqui, ó. Deve tá por... Vamos ver aqui, ó. Deve tá por aqui. E ativa o sininho aqui embaixo. Daí tu recebe as notificações quando sair vídeo novo. Valeu, galera. Valeu.